Uma dúvida que é muito frequente e que a gente quer tratar nessa oportunidade da live é, e depois que bloqueou, tem alguma coisa que a gente pode fazer? A resposta é sim. Então, a gente tem esses cadastros unipessoais, depois que eles tiverem sido regularizados, vocês confirmaram que ali, de fato, é uma família unipessoal, a documentação foi lá incluída no sistema do cadastro único, esse benefício, de quem não compareceu, a gente já sabe que foi bloqueado. Agora, quem compareceu, o benefício pode ser desbloqueado. Então, fez a atualização, o município pode aguardar que o próprio MDS faça o desbloqueio, ou o município pode imediatamente fazer o desbloqueio. Então, como é que esse processo do desbloqueio, ele acontece? Uma vez ao mês, o ministério faz o desbloqueio automaticamente. Mas o município regularizou o cadastro, ele pode entrar no CIBEC e fazer esse tratamento. Como é que a gente faz esse tratamento no CIBEC? Muitas vezes, os municípios acham que o sistema não está funcionando, ou que ele não pode fazer o desbloqueio, mas eu queria assegurar a vocês que os municípios podem fazer o desbloqueio se eles regularizaram a situação da família. Fechando também nesse material, revisando com vocês, que a gente pode fazer a reversão de cancelamento. As famílias que tiveram cancelamento do benefício esse mês e regularizarem sua situação cadastral, inclusive, só voltam ao programa por uma ação municipal de reversão de cancelamento durante o prazo de 180 dias. Então, nesses 180 dias, vocês podem fazer a reversão de cancelamento. Antes disso, ela não retornou ao programa, até que a situação esteja regularizada do seu cadastro, ok? Então, desbloqueio o MDS faz, reversão de cancelamento o MDS não faz, só o município faz. E quando é que se faz essas duas situações? Só quando fez a regularização do cadastro. Então, desbloqueio o MDS não faz, só o município faz, só o município faz. Então, desbloqueio o MDS não faz, só o município faz, só o município faz.